Toda vez eu tento te agradar, mas não tem jeito Não quero você aqui Vi um garoto se aproximar de você Bebê, te quero só pra mim Também te quero Vamos fazer agora uma competição boa Quero que vocês agradem a minha pessoa Pode experimentar, o meu é mais grande Sai! Olha, trouxe uma flor, pois eu sei que você ama Nossa, que cheirosa Trouxe um buquê pra minha dama É pra você Olha que chique E eu te trouxe um iPhone 15 Merece um beijinho bem gostoso na bochecha Não posso aceitar, vou preparar pra ela uma surpresa Olha, amor, até você não andar Muito obrigada, que bacana Perdeu, Playboy Nossa, que carrão, hein? E aí, gata? Vamos dar um rolê? Ah, eu não quero você, não Não, espera, vamos conversar Oh, vamos conversar Você aceitou eu sair comigo Oh, você não está namorando comigo, não Droga Oh, espera ainda, vamos conversar Oh, você tem o sol Ah, eu não quero você Ah, eu GC3 Ah Ah Legenda Adriana Zanotto